Olá, tudo bom? Hoje eu vou falar para você algumas ideias de shots, de bebidas curtas, com volume pequeno, que você pode tomar mais para o fim do dia e à noite, para ajudar você a dormir bem, desinflamar e ajudar até no processo de emagrecimento, você vai adorar. Fica até o final, você não vai querer perder. Se você adora dica de nutrição, saúde e boa forma, você vai amar o canal. Aproveita então e se inscreve. Lembra de ativar o sininho para receber as notificações. Eu tenho vídeo novo todos os dias, você vai amar com certeza. Aproveita também, dá um pulinho lá no Instagram e segue por lá. Eu tenho outros vídeos, dicas, novidades e o mesmo nome aqui do canal, Arroba Nutricionista, Patrícia Leis também. Vamos começar a falar mais então sobre esse shot, né? Na verdade, são várias receitinhas que eu tenho aqui para você, que podem te ajudar a dormir melhor. A gente sabe que dormir melhor é super importante, não só para a gente descansar, para a nossa memória, né? Para a gente lembrar e sedimentar mais as informações. Mas um bom sono está relacionado com o nosso sistema imunológico, está relacionado com o processo de emagrecimento e o metabolismo do nosso corpo. Então é super importante para a nossa saúde de uma maneira mais ampla. E esses shots, essas bebidas concentradas, são muito rapidinhas de fazer e são práticas para a gente acrescentar no dia a dia. Uma receita que eu, inclusive, já preparei aqui no canal é a base do chá da casca de banana, da camomila, da hortelã e do cravo. Eles ajudam bastante a diminuir a ansiedade, melhoram essa questão da secreção de melatonina, porque, inclusive, a casca da banana, eu tenho um vídeo explicando mais sobre o chá de casca de banana, que é muito falado para o emagrecimento e para melhorar essa questão do sono mesmo, porque a banana, naturalmente, contém o triptofano, que está relacionado ao aumento da melatonina, que é o hormônio que induz a gente ao sono. Então, o chá da casca de banana pode ser uma opção muito legal e é muito palatável, ele é muito naturalmente docinho, é uma forma da gente utilizar a banana como um todo, que normalmente a gente sempre despreza a casca, né? E acrescentando junto o chá de camomila, potencializa mais esse efeito sedativo, calmante, naturalmente, porque a camomila tem essa capacidade de agir diretamente nos receptores do GABA, que faz a gente relaxar, entrar mais naquele estado propício para adormecer, para manter dormindo por mais tempo, e, além disso, tem um sabor naturalmente muito agradável. Além disso, ele também contém na sua composição, como eu falei, o hortelã e o cravo, que ajudam no processo de diminuir a inflamação do nosso corpo. O hortelã também é sedativo e o cravo, como eu falei, é um potente anti-inflamatório. Então, é super interessante de ser consumido nesse horário da noite. Como ele é um chá bastante aromático, esse shotzinho, é bastante aromático, você não vai precisar botar mel, açúcar, nada disso. Então, é mais prático ainda e não vai oscilar com a glicemia, com o açúcar do sangue, porque a casca da banana não tem carboidrato comparativamente, né? Se a gente estivesse falando, comparar com a polpa da banana. Então, é uma excelente opção para esse horário noturno. Outra opção bem interessante é você fazer um shot à base de chás, basicamente os chás, que você pode utilizar a erva doce ou funcho, né? Não sei como é que chama aí onde você mora. A melissa, que também é conhecida como erva cidreira, me conta aqui embaixo onde você mora e como é que chama aí na sua cidade. E o vinagre de maçã. Tanto a erva doce como a erva cidreira tem muitas propriedades relacionadas a acalmar, induzir ao sono, deixar a gente naquele estado mais relaxado. E, além disso, a erva doce, principalmente, ajuda muito a eliminar o excesso de gases do nosso intestino. Tem um poder carminativo bem interessante de relaxar essa musculatura digestiva. O que ajuda, porque muitas pessoas, às vezes, têm muitos gases à noite, têm digestão mais pesada, mais lenta. Isso prejudica o sono. Como ela age dessa forma no aparelho digestivo, vai fazer com que a sua noite de sono seja mais tranquila. Eu acrescentei nesse shot o vinagre de maçã, porque ele ajuda a melhorar o metabolismo dos carboidratos. Ele é, naturalmente, anti-inflamatório, antioxidante, né? Sendo o vinagre de maçã de boa qualidade e o ácido acético age no metabolismo dos carboidratos. O que é interessantíssimo para o período da noite, né? A gente sabe que manter os níveis de açúcar do sangue é bem importante para o emagrecimento também. E para a saúde metabólica como um todo. Eu tenho um vídeo aqui no canal dizendo como preparar esse shot. E vou deixar aqui embaixo na descrição para você também. Outra opção legal é você fazer um shot de maracujá. Que você pode tanto utilizar a polpa do maracujá, se você quiser fazer mais concentradinho, né? Com a polpa da fruta mesmo. Ou a folha do maracujá, fazendo um chá dela, da patiflora. Que a gente sabe que tem efeitos bem interessantes de estimular o GABA também. Os receptores de GABA. Fazer com que você entre num estado mais tranquilo, relaxado, para indução do sono. Acrescentando a esse chá justamente a melissa, você consegue esse efeito ainda potencializado. E uma opção legal também pode ser você acrescentar um pouquinho de canela. Que ajuda a adoçar naturalmente. E também tem aquele poder interessante do metabolismo dos carboidratos. De melhorar a sensibilidade à insulina que eu falei antes. Outra opção interessante é você fazer um shot à base da valeriana e do hortelã. A valeriana é uma planta que já foi muito estudada com relação à diminuição da ansiedade, indução do sono. Inclusive muitas pessoas tomam o chá de valeriana para ajudar a controlar a ansiedade. E a gente sabe que muitas pessoas que são mais ansiosas têm dificuldades para dormir. Ou se manter dormir, né? Dormindo. Não só de pegar no sono, mas se manter dormindo ao longo da noite. Então o chá de valeriana pode te ajudar nesse sentido. Mais uma vez, a hortelã também pode te ajudar por ela ter essa capacidade também ansiolítica. Mas também por ajudar uma forma semelhante, como eu falei antes, sobre erva doce. Nessa parte do trato digestivo. Evitando algum tipo de desconforto intestinal ou gástrico à noite. Então pode te ajudar a manter um sono mais relaxado. E uma noite de sono mais tranquila. Claro que é importante ressaltar que esses shots ajudam você a dormir, a relaxar. Mas não vão fazer milagre, né? Então você ter uma alimentação equilibrada e adequada para o período noturno. Com certeza vai te ajudar a pegar no sono e a dormir melhor durante a noite inteira. E ter bons hábitos de higiene noturna para o sono. Com relação à televisão. Com relação à luz azul. Com relação a coisas que você pode mudar no seu quarto. Barulhos. Temperatura. Eu tenho aqui no canal uma playlist de como melhorar o sono. Eu vou deixá-la aqui embaixo na descrição para te ajudar também. Me conta aqui embaixo, então, se você tem algum chazinho, algum shot. Alguma coisa que você faz que te ajuda a dormir melhor, 100% natural, né? Eu vou adorar ver o seu comentário. Lembra de deixar a curtida no vídeo porque aí você me ajuda. E compartilha com quem vai gostar, com quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem. Que é isso que eu quero aqui para o canal. Lembrando que se você tem alguma condição de saúde. Está na dúvida se você deve ou não tomar esse shot. Se você já toma alguma medicação para o sono. É super importante que você consulte antes o seu médico ou seu nutricionista na sua cidade. Esse vídeo aqui é meramente informativo, está bom? Até a próxima. Tchau, tchau.